Preparar, dar-te mil beijos pra te acordar Me deixar cumprir É que eu, em você encontrei o meu melhor E não consigo amarrar o outro nó Com alguém além de ti Meu bem, não sei porquê Meu dingo Eu consigo planejar todo um futuro Do teu lado e parece tão seguro Me envolver e sentir E querer teu dingo Se tu não quiser ficar Te canto todos os dias Todas as alegrias Que não vamos compartilhar Juro não mais tentar te encontrar Dar-te o espaço pra me apagar Não me deixar cumprir É só É que, Bungu, em você encontrei o meu melhor E não consigo amarrar o outro nó Com alguém além de ti Meu bem, não sei porquê Meu dingo Eu consigo planejar todo um futuro Do teu lado e parece tão seguro Me envolver e sentir E querer, Bungu, em você E querer, Bungu, em você Me envolver e sentir E querer teu dingo E aí E aí Vitória na conquista 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 Eu juro a fé e a paz vão te faltar Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo para É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá, pra cá Você! Na rua É trevo de quatro folhas a manhã de nua à toa Conversar e doar Pedaço de sonho que faz meu querer acordar Na minha vida Eu juro a fé e a paz vão te faltar Ah, eu só quero um leve da vida pra te levar E o tempo parar Ah, é sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Como aqui do fim Ah, eu só quero um leve da vida pra te levar E o tempo parar Ah, é sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Como aqui do fim É tempo de quatro folhas Ah, é sorte de levar a hora pra passear Ah, é sorte de levar a hora pra passear